Olha, hoje no TBT do Esporte, eu vou relembrar aqui um momento marcante, hein? Esse foi marcante. Você imagina um atleta, um jogador de futebol desembarcar para estrear por um time no gramado do estádio, descendo de helicóptero. Isso aconteceu aqui em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro. Foi quem? Jardel. Esse centroavante foi o primeiro atleta de futebol do planeta a ser o primeiro artilheiro da Libertadores e o primeiro artilheiro da Liga dos Campeões. É isso mesmo, cearense, 50 anos de idade, considerado pela imprensa do nosso vizinho estado, o maior jogador de todos os tempos do futebol do estado do Ceará. E ele foi contratado, na época, 2009, pelo Flamengo do Piauí para disputar jogo de Copa do Brasil contra o Palmeiras no Albertão e jogos também do Campeonato Estadual. O Flamengo estava numa fase incrível, quando o Flamengo existia, quando o Flamengo estava vivo. O Flamengo vinha aí, eram mais de 15 partidas sem perder. Tinha um grande time, a torcida presente o tempo todo no estádio. E você vai reviver agora esse momento histórico comigo, nesse quadro de maior sucesso da televisão piauiense. TBT do esporte com Jardel jogando amistoso contra o Sampaio e derrota do Flamengo, quebrando uma invencibilidade do Sampaio do Flamengo de tantas vitórias que havia conquistado naquele ano de 2009. Vamos conferir. Se preparando para a sua estreia na Copa do Brasil, dia 10, contra o Palmeiras, o Flamengo do Piauí fez renascer ontem a velha rivalidade que agitou os gramados do Piauí e Maranhão nas décadas de 60 e 70. Quem gostou foi a torcida, que compareceu demonstrando amor às cores rubro-negras. Afinal, o time da moda no futebol piauiense, campeão de tudo em 2009, merecia tal atenção. Atenção essa que foi vista na maioria dos torcedores do Flamengo, desfilando orgulhosos com a legítima camisa do Flamengo do Piauí. Quem pisou primeiro no gramado foi o Sampaio Correia, conhecido como a Bolívia Maranhense. Além de servir como preparação para o Flamengo, o amistoso teve caráter festivo. Era a apresentação oficial para a torcida do atacante Jardel. Uma cena inusitada. Pela primeira vez no futebol do Piauí, uma atleta se apresenta dessa forma para a torcida. Mais precisamente, para a torcida do Esporte Clube Flamengo. Os torcedores gritam o nome de Jardel. Logo que pisou no gramado, foi cercado por um batalhão de repórteres. Não estou 100%, vou tentar fazer o meu máximo possível, estou com uma inflamaçãozinha no joelho. Mas o mais importante vai ser o jogo do dia 10 contra o Palmeiras. Estou feliz por toda essa recepção do povo piauiense. Vou procurar retribuir com gols, é lógico. E tentar entrar para a história do futebol piauiense. Nascido em Fortaleza e revelado pelo ferroviário, Jardel passou por diversos clubes e países. Mas no Brasil, fez sucesso principalmente no Grêmio de Porto Alegre, sagrando-se artilheiro da equipe durante a conquista da Taça Libertadores da América em 1995, sob o comando de Felipão. Fora do país, foi um dos maiores ídolos da história do Porto de Portugal. Ainda tentando recuperar sua velha forma, Jardel pouco pôde fazer em campo. Atuou 21 minutos, mas em dois lances mostrou que, em forma, pode alegrar a torcida rubro-negra. Nesse, ele perdeu o tempo da bola e cabiciou para fora. Após cruzamento, ele pediu pênalti e o juiz mandou o jogo correr. A Bolívia Maranhense, que nada tinha a ver com a festa pianguense, tratou logo de estragar o clima de euforia da torcida. Aos 16 minutos, bola da esquerda, a zaga do Flamengo rebate e ela sobra para o atacante Selmir tocar para o fundo da meta. Flamengo 0, Sampaio Correia 1. Segundo tempo de partida, aos 19 minutos, o Sampaio Correia amplia o marcador. Castor realiza bonita jogada e marca um belo gol. Agora no placar, Flamengo 0, Sampaio Correia 2. O Flamengo foi em busca de tirar o prejuízo e, aos 44 minutos, após jogada pela esquerda, a bola chega à meia-lua da grande área. Para Leandro Porto, chutar para o gol e diminuir. 2 a 1. Terminando assim, por isso, o Flamengo perdeu também uma invencibilidade de 29 jogos em gramados pianguenses.